O time do impossível foi assim no Goianão, aos 48 do segundo tempo da final. O gol precisa sair e sair bastante gol. Nós temos que fazer mais gols do que o Havaí. Se o Havaí marcar dois, nós temos que marcar dois. Se o Havaí marcar três, nós temos que marcar três. Ano passado nós vivemos situação semelhante, com muita dificuldade no último jogo para não cair. Então é muito melhor viver esse momento. Aliás, os momentos nossos aqui no Atlético foram mais esse momento intenso que vamos ver agora. Este pode ser o terceiro acesso do Atlético sob o comando de Valdivino José de Oliveira no Campeonato Brasileiro. Seria o primeiro no Serra Dourada. É, nós temos conseguido essas conquistas fora de casa. Mas agora nós temos a chance de tê-la aqui em Goiânia. Então eu espero que a gente possa ter um público grande no jogo sábado. Em 2013, na rodada final, o Atlético tinha que vencer para não cair para a Série C. Agora mudou tudo. Olha, o grupo nosso do ano passado era muito bom, mas não era um grupo que tinha o comprometimento que esse grupo aqui tem hoje. Era um grupo que tecnicamente tinha muita qualidade. E no futebol só vale os resultados. Então esse grupo hoje é muito mais valorizado porque ele está disputando algo diferente. Ele está disputando o acesso. E o do passado estava decidindo para não cair. Então o que marca são as vitórias. E esse grupo está marcado porque é um grupo que tem jogado com muito amor à camisa, com muito respeito à entidade do Atlético.